Recentemente eu assisti o K-Drama que se tornou a série da Netflix mais famosa do mundo, K-Round 6. E como uma boa fã de Squid Game, eu vim aqui indicar livros pra vocês que pareçam com o tema. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de lista. Pra quem gosta de lista, essa lista tá maravilhosa. Que é uma lista que vai combinar muito com o que eu assisti recentemente, que é Round 6. Round 6, que tem o nome original de Squid Game, traduzido como Jogo da Lula, onde nós temos endividados coreanos que vão ser levados, né, sequestrados pra uma ilha, onde eles vão competir em uma sessão de jogos infantis pra garantir o prêmio principal, que é de cerca de bilhões de wons. E que vale a uns milhões aí de dólares. Então a pessoa sairia muito rica de lá. A questão é que conforme você é eliminado, você é morto. E a cada jogo é mais desesperador. O Round 6 é uma série muito boa, mas é 16 anos. E tem uma lista infinita de gatilhos, gente. Tem gatilhos de órgãos expostos. A gente tá falando de violência, de tiro. Tem as mutilações. Tem muitas questões, assim, pesadas. Então verifiquem a lista. Talvez essa série não seja indicada pra você, caso você tenha acessibilidade a alguns temas, ok? Mas eu gostei muito do K-Drama. Não é o meu drama favorito, porque sim, ele tá numa escala de K-Dramas coreanos. Eu assisto há muitos anos, eu sou muito fã. Mas ele, com certeza, é um dos K-Dramas que mais me prendeu. Ele é aquela série que você não quer largar. Até porque existem episódios que literalmente terminam no meio do fuzuê. Então é impossível parar de ver. Eu amei. Eu amei a série. E espero muito que novos K-Dramas ganhem muito sucesso, como o Round 6 tem alcançado no mundo, né? E em outras plataformas também. Agora é hora de falar de livro. Porque o que tem de livro bom nesse vídeo tá sensacional. E assim, a lista tem muitos livros famosos, como tem algumas coisinhas que podem ser surpresas pra vocês. Outra coisinha é que nem todos os livros aqui foram lidos por mim. Eu acho que tem dois livros da lista que eu ainda não li. Mas é importante ressaltar que é uma lista que reúne esses temas, ok? Lembrando que a classificação e a lista de gatilhos vai ficar aqui no canto. E não se esquece, por favor, de me seguir nas redes sociais. Sou Cabo que você vê no Instagram, no TikTok, na Twitch. Estamos tendo live durante o mês de outubro. Toda segunda, quarta, sexta e sábado, de 3 da tarde, até as 10 da noite. Bastante tempo lendo juntos. Então, conto com a presença de vocês por lá. Então, bora começar. Eu já vou começar com um óbvio, que é o que é mais parecido, que é mais famoso, que é um blockbuster, né? Que é Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, ele é muito familiar pra quem vai assistir Round 6. Ele tem essa temática, né? Dos adolescentes, dos tributos que vão ser levados pra um jogo, onde todo mundo vai disputar junto e só um pode sair vivo. Só que é importante lembrar que Round 6, ela é uma série que deixa entender que poderiam haver mais vencedores. A gente não sabe exatamente como que é a questão da vitória. Realmente, Round 6, até porque parece ser algo muito específico, dependendo de cada jogo. E traz muitas reviravoltas no decorrer de cada vitória. Em Jogos Vorazes, a regra é sair um vivo de lá. Então, Jogos Vorazes, ele já começa completamente em luto, assim. É uma história que eu já sinto, assim, que, poxa, só vai sair vivo um de lá. Então, eu já começo a série, os livros, com a sensação de morte à espreita. E é muito louco, porque a maioria dos personagens são de outros distritos, e os distritos entre si se odeiam. Mas você não consegue odiar a maioria daqueles personagens. Óbvio, tem alguns personagens que são extremamente irritantes. A gente sabe que em determinada exposição de violência tão grande, alguns personagens, alguns indivíduos, podem fazer tomadas de decisões extremamente polêmicas. Do seu lado cruel, se impor mais. Encontrar, inclusive, prazer em matar o assassino, né? O instinto assassino. Então, eu acho que Jogos Vorazes, ele é uma grande lição sobre isso. E também, lógico, tem aquelas pessoas que vão ficar mais na defensiva, né? E que encontram o fim de uma forma mais triste. Então, Jogos Vorazes, ele ensina muito. E não tô falando só sobre o jogo em si. Mas toda a questão política por trás, né? Porque em Round 6, a gente tá totalmente preso ali, né? A gente tem uma bolha onde tudo acontece. Enquanto Jogos Vorazes, não é bem assim. A gente tá conhecendo toda a panem, o sistema político, governamental. E que infringe a esses distritos esse destino tão cruel pra adolescente. Então, Jogos Vorazes é uma verdadeira lição. Eu sou completamente apaixonada por esses livros. E recomendo demais aí pra vocês. Outra dica é Battle Royale. Battle Royale. É uma palavra um pouco difícil. Mas ele, na verdade, é um livro japonês que foi lançado antes de Jogos Vorazes. Inclusive, teve várias polêmicas onde as pessoas acusavam a Suzane Coelens de plágio. Mas o próprio autor do livro japonês falou que não era bem assim. Que cada um podia construir um universo extremamente novo. O que pode ter suas semelhanças ali. Em Battle Royale, a gente tem uma ilha onde estudantes japoneses de uma mesma turma serão levados pra um jogo onde só um pode sobreviver. E o jogo, ele é desenvolvido pelo próprio governo japonês. Que no livro é uma república autoritária. Então, também tem a questão do jogo. Como também tem toda essa narrativa exterior. Da política, da história. Que faz com que essa realidade aconteça entre esses adolescentes. E também a gente vai ter personagens. São 42 alunos dentro desse jogo. Onde temos os protagonistas. Temos esses personagens centrais. Mas a gente tem os adolescentes que vão pro caminho mais cruel. Que vão encontrar diversão nisso. Que vão expor ali os piores lados também. E também tem aqueles personagens que vão lidar tudo com mais tristeza. Com mais dor, com mais sofrimento. Eu não sei até onde eles são semelhantes. Porque Battle Royale é um título que eu ainda não li. Eu quero muito ler. Eu acho que eu vou comprar o físico nos próximos dias. Então, assim. Torcendo pra ser uma leitura agradável. Se você já leu Battle Royale. Que é um livro que eu nunca falei aqui no canal. É pela primeira vez que tá sendo citado no Kabuki TV hoje. Coloca aqui nos comentários o que você acha desse livro. Ele já teve uma hypezinha. Principalmente quando houve muito sucesso. Por conta dos Jogos Vorazes. Battle Royale chamou muita atenção nessa época também. E agora ele tá voltando de novo. Por conta do Squid Game. Então, coloca aqui nos comentários se você já leu. Se você me indica. Eu ainda não sei classificação. Mas eu tenho certeza que ele é pelo menos mais 15. Mais 16 ali. E óbvio, deve ter uma certa lista considerada de gatilhos. Por conta do cenário violento, né? Ali na questão. O próximo é uma fantasia. E adivinha? Ela é sempre muito citada aqui no Kabuki TV. E sim, tem competições violentas, inclusas. Que é nada mais, nada menos do que Trono de Vidro. Trono de Vidro é uma fantasia da Sarah J. Mays. Que tem como proposta inicial a competição para ser descoberto quem seria o próximo assassino do rei. O rei de Adarlan convoca seu filho, o príncipe Dorian. E vários nobres duques, né? Da corte de Adarlan. Para apresentar candidatos para a competição de assassino. A maioria dos candidatos, eles vêm de prisões. Só que Celina Sardofian é retirada das minas de sal de Indovier. Onde ela era escrava. Sem contar que ela, eu acho que ela é a única mulher da competição. E é tão louco. Porque Trono de Vidro, o livro 1, ele é um livro sobre competição. E é falado pouco sobre isso. Porque a gente tá num universo fantástico que nos distrai demais. Trono de Vidro 1, o livro 1, o livro inicial da série. É justamente Salina Sardofian numa jornada tentando se tornar assassina do rei. E tentando se livrar da escravidão. Afinal, quem é o vencedor dessa competição? Abandona a vida anterior que tinha. Ganha liberdade. Todas mordomias do castelo. Vai ter acomodações super luxuosas nesse castelo. Vai fazer viagens por conta das missões como assassino do rei. E vai ganhar muito bem. Vai poder ter apartamentos, casas incríveis em Adarlan, enfim. Então seria um puta de um emprego, né? O problema é que esse livro também envolve magia. Então as competições, elas também envolvem mágica. Tem alguns jogos, algumas fases da competição que são sensacionais. É um livro muito gostoso de ler por conta disso. As partes de tensão da história estão todas sobrecarregadas sobre a competição. Ao mesmo tempo que a gente tem um mistério mágico que começa a nascer ali. E que vai ser desenvolvido muito tempo depois. Então assim, é uma história muito gostosa. Eu gosto muito. Eu amei ler Trono de Vidro. Foi uma experiência e tanto. E coloca aqui nos comentários se você lembrava da competição violenta para se tornar assassinos do rei. Coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Aí o próximo também é um pouco parecido. Porque ele também é uma fantasia, ora só. Só que ele tem uma proposta um pouco diferente para essa competição. E que é bem violenta. E é uma competição bem mais curta do que Trono de Vidro. E todos os livros anteriores citados. Que é uma chama em três cinzas da Sabá Terri. Ele é publicado no Brasil pela editora Veros. São quatro livros. O último, O Céu Além da Tempestade, acabou de ser lançado no Brasil. Só falta eu ler esse livro para terminar a série. Mas é importante ressaltar que essa competição violenta. Ela amarra apenas o plot do primeiro livro. Assim como Em Trono de Vidro. É um acontecimento muito importante. Mas que vai meio que isolar a situação. Porque ele faz parte da fase inicial de uma série. Em uma chama em três cinzas, a gente tem o Império Marcial. Onde a gente tem o Exército de Máscaras. Que atua para esse imperador. E esses adolescentes desse império. Principalmente dessa linhagem nobre. Eles estudam em academias. Comandados sempre por uma figura de autoridade. Para ser treinados para atuar nesse exército extremamente poderoso. Num reino que escraviza os eruditos. Então, a gente tem a nossa personagem central. Que é a Laia. Que é uma erudita. Ela é uma escrava. Ela é levada como escrava, inclusive, para essa academia. Onde ela vai conhecer o Elias. O Elias, ele é filho da comandante dessa academia. E ele está para se tornar um dos principais marciais. Um dos principais soldados desse exército. Ele tem um futuro muito incrível pela frente nessa carreira dele. Só que aparece um ancião. Que é um ancião que existe nesse mundo. E ele acaba avisando que haverá uma competição. Porque nesse mundo, o imperador. Ele é definido por um esquema de competição. Muito sombrio e louco. Que parece que nem sabe. A gente nem sente que é real. De tão surreal que é. Mas que é muito macabro e muito violento. É um livro muito bom. Ele é mais 15. Então, a galera adolescente consegue ler. Mas tem alguns gatilhos, né? Vai ficar aqui no cantinho para você. Ele tem essa competição amarrando toda a história do livro 1. E é sensacional. Uma Chama e Três Cinzas é muito viciante. E a sequência, que é uma tocha na escuridão. Que é o livro 2. É o meu livro favorito da série até agora. Então, estejam preparados aí. E cadê-lin essa série. Porque ela merece demais. Uma hype gigante aqui no Brasil. Aí, a gente tem outro muito famoso também. Que não pode deixar de ser citado. Que é Divergente. Divergente, que é uma trilogia, né? Com seus atos altos e baixos. Eu gosto muito do livro 1. E desgosto do livro 2 e 3. Mas que eu gosto muito da adaptação 1 e da adaptação 2. Eu nunca cheguei a ver os filmes 3. Que, na verdade, não tem 4. Eu não cheguei a ver os outros filmes. Por conta da frustração que é ter lido o terceiro livro. Eu já tinha assistido o filme 1 quando eu li o livro 3. Então, eu fiquei bem chateada com a reta final da série. Não vou ficar citando aqui porque é spoiler. Mas, para quem leu, já entendeu. Divergente, ele envolve uma competição ali dentro da audácia, né? Afinal, a partir do momento que a nossa protagonista, que é a Tris. Ela entra para a facção da audácia. Não é só por entrar que você já está lá dentro. Você precisa fazer parte de uma competição. De realmente uma jornada de disputas. Para poder garantir a sua vaga. De todos que escolhem a facção da audácia. Não são todos que conseguem pontuação. E que tem força suficiente para conseguir competir e exercer, gente. Esse comportamento extremamente fadado a acidentes fatais. Que é como você descer do trem em movimento. Conseguir entrar no trem em movimento. Você se jogar de alturas absurdas. E tem os jogos de diversão deles que são muito perigosos. Você subir numa roda gigante. Simplesmente calar uma roda gigante. São coisas extremamente loucas. E que, mais que são muito divertidas. Mais que envolvem, sim, muito soco. Muito contato físico violento. Muita agressão. Muito abuso. Então, é um livro muito tenso. Por conta dessas questões. E principalmente porque a nossa personagem vem da abnegação. Que é uma facção onde ela cresceu sendo uma moça da paz. E o último, nada mais nada menos, do que O Teste. O Teste é um livro que eu já quero ler há muito tempo. Mas eu não via muitas pessoas falar. E realmente não é um livro muito famoso no Brasil. Não teve muita hype. Mas eu acho que o Round 6 poderia abrir uma porta pra ele. O Teste, que é da autora Joelle Charbonnet. Ele vai contar a história da Malencia. Malencia. Não sei o nome dessa menina. Ela vai participar de um programa organizado pela Comunidade de Nações Unidas. Que é uma espécie de república que vai escolhê-la. Vai selecioná-la para participar do Teste. E é bom lembrar que a gente está num mundo aqui pós-guerra. Onde esses jovens que sobrevivem a essa competição. Se tornam grandes líderes desse mundo. Eles vão começar a liderar esse processo de reconstrução nesse mundo pós-guerra. A Malencia, ela acaba escolhendo participar. Ela vai na cara e na coragem. Mas as provas do teste são completamente sigilosas. Ninguém sabe exatamente o que acontece lá. Só que o pai dela, que já havia vencido. Ele já havia participado dos testes. Está completamente surtado e preocupado por conta dela. E aí ela vai, mesmo desconfiada de que o futuro dela pode estar muito indeciso. Ela segue corajosamente, vai embora e mal sabe o que aguarda lá. Gente, eu não sei nada sobre o que são esses testes. Mas eu estou muito curiosa para descobrir. Porque me parece que é algo que é secreto, né? Ele é muito conhecido nesse mundo. Todo mundo participa desses testes. Mas ninguém fala sobre o que acontece lá. É diferente de jogos vorazes. Uma espécie de seleção que todo mundo está acompanhando. Todo mundo sabe o que vai rolar lá. Ou até uma chama entre as cinzas que acontece essa disputa por império. Que todo mundo sabe o que está acontecendo. Ou até trono de vidro. Que todo mundo sabe as regras. Tem até público e audiência participando de algumas competições. E um teste, isso é um segredo muito parecido com o Rock 6. Então, eu fiquei muito ansiosa para ver o que rola nesse livro. Se você já leu o teste, coloca aqui nos comentários o que você acha. Qual é a sua experiência, qual é a sua leitura. É um livro, como eu falei, pouco falado. Eu sei que tem algumas resenhas super legais aqui no YouTube. Mas eu sinto falta de mais informação, de mais review sobre essa trilogia. Que eu acho que é uma trilogia, ok? Bem, amores, essa é a minha lista de livros sobre competições violentas. E quase todos eles, somente com jovens e adolescentes. A maioria, né? Então, eu espero muito que vocês tenham curtido essa lista. Coloca aqui nos comentários quais são os livros favoritos de vocês. Quais que vocês gostaram. Se vocês assistiram o Rock 6 e curtiram. E não se esquece de me compartilhar esse vídeo com seus amigos. Principalmente no WhatsApp, no Telegram. Não se esquece de seguir o Kabuki TV nas redes sociais. E utilizar os links da Amazon. Vocês estão se esquecendo de usar os links da Amazon do Kabuki TV. Pra adquirir livros, e-book, roupa, comida. Qualquer coisa que você for comprar na Amazon. Utilizando qualquer link do Kabuki TV. Clicando aqui embaixo e salvando esse link no seu navegador. Você ajuda muito. Porque eu ganhei uma pequena comissão que ajuda a financiar o trabalho do Kabuki TV na internet. Então é isso, meus aborizinhos. Eu tô indo mais e eu volto. Big, big beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho